Seja muito bem-vindo à ADMTV, onde vamos hoje tratar o tema da inteligência artificial e os seus desafios na educação. Quero agradecer desde já a quem está aqui comigo, a diretora do agrupamento de escolas Carlos Amarante, professora Hortense dos Santos, o investigador e professor da escola Alberto Sampaio, Luís Santos, o próprio presidente do IPCA para Inovação Pedagógica e Projetos Educativos, António Moreira, e ainda João Nuno Gonçalves, coordenador da Licenciatura em Ciência de Dados Aplicada. Começo por si, doutora Hortense. Como é que está atualmente a utilização da inteligência artificial nas salas de aula e, no seu caso, no ensino secundário? Deve-me esse convite. Eu gostaria que convosco. Cumprimento todos os que estão aqui presentes nesta mesa. Bom, em relação à Carlos Amarante, nós não temos dados correctos sobre como é que a inteligência artificial está a ser utilizada. Eu sei que os alunos são os primeiros a tentarem usar as novas e a usarem as novas outras tecnologias, as novas tecnologias. Eu sei que as pessoas também se apercebem muitas vezes do facto do trabalho que está a ser feito, se calhar não é da autoria deles. Mas não tenho, nós utilizamos as tecnologias, mas não tenho dados sobre quanto é de alunos, qual é a porcentagem, o que é que fazem. Neste momento, vamos aí acompanhando a situação. E partilham essas ideias entre vocês, professores? Sabemos que o que nós queremos é que os alunos passam o trabalho presencialmente, no contexto de sala de aula, ou então na biblioteca, mas não são os trabalhos que venham de casa. Porque nós sabemos que muitas das vezes os trabalhos que vêm de casa, se calhar não são assim tão individuais como deveriam ser. Portanto, nesse caso, acho que se dá conta, muitas vezes, no facto. O trabalho tem outras proveniências, não é? O professor João Nuno é também professor, neste caso universitário, sente também esta utilização por parte dos alunos e os professores notam isso nos trabalhos, não é preciso os alunos dizerem, utilizei isto, vocês notam isso nos trabalhos que vos é apresentado? Sim, é como é que pode ser igual a esta presença. Este tema, cada vez mais no ensino universitário, é cada vez mais comum. Ou seja, principalmente em domínios de aulas práticas, por exemplo, sempre que há, e falo em particular em cursos mais ligados às tecnologias, sempre que existe uma aula prática que é suposto o aluno ter uma tarefa para ser realizada em ambiente de sala de aula, vê-se quase todos os computadores com o chat GPT ligado, por exemplo. Ou seja, eu não consigo também precisar números, mas eu diria que isto está a massificar, está a amplificar em termos de utilização dos alunos. Em termos dos docentes, eu também tenho assistido a grande parte dos docentes a também alterar as metodologias de ensino em prol da realização do chat, ou de ferramentas amadas, mas eu diria que a longo prazo isto é uma tendência para ficar e não para abandonar. Mas como é que reage quando está em contexto de aula, um trabalho prático, os alunos estão ali à sua frente e à frente dos colegas a fazer essa utilização da inteligência artificial? Como é que se reage a isso? O que é que se diz? Eu falo por mim, mas nas aulas práticas que eu dou e aulas que eu dou e mesmo em colegas meus, nós, eu não vejo isso com maus olhos, até vejo isso com maus olhos, porque não há quase pergunta nenhuma que eu coloque no exercício que seja imediatamente respondida pelo chat. E é aí que eu acho que está a grande inovação, é tentar mudar a forma como se coloca uma pergunta a um aluno, sem ser tão imediata, mas sim estimulá-la a pensar um problema. Ou seja, pegar um problema mais complexo e obrigar o aluno a partilhar partes mais simples, evitar as perguntas como, por exemplo, como se chama isto, etc, que são perguntas que se encontrem imediatamente a resposta, ou seja, obrigar esse estímulo de pensamento, onde o chat GPT é um sistema de suporte a tomar decisão, ou seja, vai ajudar a quebrar o puzzle, digamos assim, mas nunca dar a resposta final a um problema. Ou seja, exigindo também uma maior preocupação por parte do professor em saber criar essas questões que estimulem o aluno e que não permitam que ele vá buscar tão facilmente a... O professor Luís Santos, como é que acha que é possível que os sistemas de inteligência artificial possam ser utilizados, ou como é que é possível garantir que eles são utilizados da maneira correta no ensino, tanto pelos professores, mas também pelos alunos? Bom, no caso dos alunos, quando estou falando um bocadinho, há aqui um grande salto na inteligência artificial que é, há cerca de ano e meio, aparecer o famoso chat GPT, porque antes disso a inteligência artificial é uma coisa já muito antiga, até se chegou a falar dos invernos da inteligência artificial porque havia a promessa de resultados e depois aquilo não se trazia mais ou menos aí nada. Mas, no caso, digamos, do chat GPT, há cerca de ano e meio, de facto isto trouxe muitas modificações, eu pessoalmente acho que é uma ferramenta ótima, mas que tem que ser bem utilizada e, portanto, comecei a fazer a formação aos meus alunos sobre o assunto, ou seja, ok, vamos utilizar o chat GPT, hoje de manhã estava a dar uma aula de multimédia, os alunos tinham que fazer o cartaz e agora estava o meu aluno e bem a utilizar o chat GPT para fazer a pesquisa sobre a informação. Claro que têm de ser alertados, e eu tivesse cuidado de o chat GPT, volta e meia, porque está a programar, porque dá sempre respostas, ser simpático e dar respostas, volta e meia faz o que se chama alucina, ou seja, ele diz um disparate, se não consegue dizer, ele diz qualquer coisa, ele diz um disparate e, portanto, os alunos têm de ser alertados por isto. Eu já tive um aluno assim com um olhar desconfiado e a dizer, isto não está bem e tal, e a ela assim, foi o chat GPT quem diz, quase mais ou menos ele sabe mais de professora. Sim. Pronto, a pessoa tem de ser simbolizada, portanto, os próprios alunos têm de ser treinados para usarem aquilo corretamente. Os colegas também. Eu também sou delegado na minha escola e, portanto, nós já reconhecemos que temos que dar passos em frente porque não é uma questão fechada. Como é que se utiliza isto? É uma coisa muito nova e temos que pensar sobre o assunto. Mas os professores acho que estão sensibilizados para isto. Uma outra minha vertente, o outro meu ramo, que é a investigação, a educação ligada à Universidade de Minho. Há muito estudo que começa a ser feito relacionado com a utilização no ensino sobre isto. E a própria formação dos professores, etc. O Dr. António Moreira sente realmente este medo por parte dos professores e que é necessário implementar estas regras nos professores, mas também nos alunos, da forma como se usa esta inteligência artificial para não ser só vista como algo negativo. que é necessário. Desde começar já por agradecer o convite, por complementar os meus colegas de painel. Eu não diria que é preciso colocar regras. É preciso explicar, dar formação, introduzir estes novos conceitos, da mesma forma como se introduziram outros conceitos noutros momentos, só que neste momento vivemos numa era em que toda a informação chega-nos de forma muito rápida. e então a aceleração deste processo de formação dos docentes também tem que acompanhar estas gerações que hoje em dia temos de estudantes, de tecnologias e de meio académico. No caso dos docentes em específico, nós estamos a falar de uma geração que foi formada provavelmente há 20 ou 30 anos e que nessa altura provavelmente apareceu os telemóveis, as primeiras grandes tecnologias e que neste momento recebem o chat de GPT como um dos maiores desafios que têm na carreira. A formação aqui faz parte do que nós chamamos de formação contínua ao longo da vida neste momento, que é para os docentes, também é essencial. Nós, neste caso até o IPEC nos últimos anos, temos apostado nesta vertente de formação dos docentes, baseado no que os colegas estavam a falar agora um pouco, das outras competências que são necessárias. Não é só a competência de conhecer a tecnologia, é preciso saber também desafiar os estudantes a usar bem a tecnologia. Então como é que eu avalio um bom desafio para um estudante? Neste caso o IPEC acabou por desenvolver uma unidade, chamada Future Advanced Skills Academy, que se foca nestas competências que os estudantes têm que ter, baseadas exatamente no que eles têm neste momento. Ou seja, como é que trabalhamos as competências do futuro, como a resiliência, a capacidade de trabalhar em grupo, que têm que ser vertidas no âmbito destas tecnologias? Como é que agora usamos as tecnologias para tirar o melhor proveito delas? A tecnologia não é mais do que uma ferramenta, só que às vezes exageramos no uso da ferramenta. Eu digo muitas vezes aos meus estudantes que na área da tecnologia tentam resolver problemas com o estado de CPT, gerar código automaticamente é uma maravilha, mas é um martelo muito grande. e não encaixa bem no prêmio que nós queremos acertar. Mas é rápido, é fácil e hoje em dia explicar isto a um estudante que tem que ter resiliência para perceber o que é que está a acontecer e não ter uma resposta imediata, que é muitas vezes isto que nós tentamos procurar, é ter a resposta já de seguida demora o seu tempo. E o aluno que consegue, e o ser que também consegue englobar esta compreensão que é preciso trabalhar estas competências, nós temos casos de sucesso que os alunos vão além do que é expectável, mas muito além. No último ano tivemos os casos dos cursos de finanças, gestão autoleira, audiovisual, que conseguem produzir outputs de avaliação muito superiores ao que os docentes estão à espera. E isso fomenta que os próprios docentes procurem compreender então o que é que eles mostraram aqui, como é que eles chegaram a estes outputs. E aí descobrem que a artificial estava lá no meio. Então, isto vai puxar, puxa pelo outro. Os docentes vão ter que se puxar pelos alunos e os alunos vão puxar pela formação dos docentes, mas é provavelmente os maiores desafios que vamos ter neste momento, nesta década. Porque realmente estes docentes que, como estava a dizer, já estudaram e já tiraram as suas licenciaturas há anos e anos, onde estava a aparecer o telemóvel, eles estão preparados para aceitar, não é saber dar uso a esta ferramenta, mas aceitar que, ok, há aqui uma coisa que eu vou ter que aprender e que ensinar também aos meus alunos para que eles a usem de forma correta. Eu penso que é um processo. Não é uma questão de hoje vou aceitar e amanhã já estou a aplicar. Estamos a falar em que, do ponto de vista pedagógico, existem metodologias ativas já bem definidas há dezenas de anos. E uma das maiores, ou uma das mais comuns, é project-based learning ou problem-based learning. Isto não é mais do que uma ferramenta, ou AI não é mais do que uma ferramenta que se pode englobar dentro de uma metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Agora, como é que eu consigo incluir esta ferramenta? Ou como é que eu posso não proibir esta ferramenta? Porque o proibir significa que eles vão usar ainda fora do mais que assim. Sim, nem é possível proibir quase. Se é tentar parar o brilhante com as mãos, não dá. Mas então, como é que eu vou avaliar que o output que eles estão a dar do ponto de vista do projeto que eu lhes pedi para desenvolver, tem validade. E depois compreender-se realmente o que eles produziram e se eles compreendem o que é que produziram. Porque às vezes não é só dizer aos docentes que têm que produzir um bom enunciado ou uma boa proposta, é perceber então o que é que os alunos me entregaram. E agora vamos aqui discutir realmente se vocês sabem e compreendem o que é que fizeram. E então, a parte da avaliação acho que é um grande foco que é preciso dar hoje em dia porque mais do que dar boas avaliações, boas regras, é ensinar os docentes então a criar bons enunciados, bons problemas para desafiar os estudantes. O João também nota estes desafios nos docentes com quem trabalha diariamente e estão a ser realmente bem aceitos e bem preparados, esta parte da formação que é preciso dar está a ser também feita. Sim. Em termos de áreas mais tecnológicas, eu noto muito que os docentes estão mais a entrar em aprendizagem por projetos, ou seja, já não há tanto aquelas perguntas expositivas, mais expositivas, ou seja, tenta-se sempre que o output de uma unidade curricular seja, por exemplo, um projeto desafiador e que realmente incite o aluno a pensar e a perceber o problema que está à frente. Porque, apesar do estado ser uma ferramenta de interação muito fácil, o colocar as perguntas certas obriga o aluno a perceber bem o problema que está por trás. Porque nota-se bem o resultado vindo de um aluno que não percebeu o problema mesmo que use uma ferramenta dessas. Ou seja, o colocar as perguntas certas àquele pequeno campo que nós temos para usar a frente também é um desafio. Utilizar pequenos ganhos que fazem com que vocês notem a diferença do... Exatamente. Ou seja, não é por um aluno usar uma ferramenta dessa tipologia que forçosamente o output irá ser comum. Não há parte dos casos, até nem é. Porque o aluno vê a pergunta, limita-se a copiar a pergunta para o sácio PT e a colar a resposta e às vezes é preciso ali um bocadinho mais de... E depois se o professor se calhar for questionar um bocadinho essa resposta, vocês notam logo que a pessoa fica... Ou seja, se tiver um projeto e uma defesa do projeto, nota-se bem que as coisas estão mais ou menos ligadas ou ligadas entre o projeto e a autoria dentro do projeto. Portanto, eu acho que as disciplinas mais positivas, mais teóricas, são fundamentais para dar as bases de tudo isto, mas acho que o que tem de ser repensado é a forma como os docentes avaliam os alunos. Isso tem de ser realmente repensado. Se continuarmos num paradigma que era identificado há 20 anos atrás, as coisas vão ficar muito mal para as pessoas que mantiveram essa... É preciso haver aqui uma evolução e acompanhar a evolução das coisas, não é? Sim, é imitado. Em todas as áreas, não é? Só no ensino. É imitado a travar este progresso. Quem quiser entrar numa guerra dessas vai perder, óbvio, e isso não faz sentido nenhum. Sim, sim. E alunos de ensino superior, universitário, a minha questão é, se calhar olham para esta realidade de uma forma mais séria, mas como é que explicámos alunos de secundário, alunos mais novos que estão a ver esta facilidade em, como eu estava a dizer há um bocado, em escrever uma composição no teste português, em fazer este tipo de exercícios, como é que se explica, calma, não é assim que se usa este tipo de ferramenta, não é? Como é que se explica? Pois, é uma boa questão. Digamos, a minha experiência nesta matéria tem a ver com alunos de secundário. Portanto, estamos a falar alunos de 15 anos para cima. E, portanto, eu julgo que eles vão percebendo, embora, digamos, o colega está a dizer, é um processo, ou seja, não há uma resposta fechada e, digamos, acabada a estas coisas, porque é um processo. Agora, os alunos têm que perceber que é importante aquilo que traz uma mais-valia de facto, mas têm que perceber que, ao mesmo tempo, têm que desconfiar um bocadinho, verificar aquela informação, introduzir algum elemento pessoal e crítico relativamente àquilo, não é? Pronto, eu estou de acordo que é uma ferramenta mais, embora seja aquilo que se chama em gestão, seja uma ferramenta disruptiva, não é uma mera evolução, é uma grande, grande evolução. Deixa-me voltar até só para dizer uma coisa que eu estou de acordo, que não se deve proibir, mas houve quem tentasse proibir, que já agora é de lembrar. Por exemplo, Itália, julgo que já levantou a proibição, mas Itália proibiu, eu julgo que a nível nacional, tem alguns estados regionais, algumas regiões, mas o que foi a nível nacional, no ensino superior, proibiu, durante uns tempos, a utilização dos setos GPT e acho que é o mau caminho, não é? A ideia é que as pessoas têm que aprender a usar aquilo corretamente, a pensar o que é que aquilo traz, em que maneira, em que medida que é utilizável e o que é que têm de fazer para que aquilo não seja uma mera repetição, não é? Doutora Hortense, voltando a si, quais é que acha que são, atualmente, ou que serão, daqui a uns tempos, os principais desafios, então, enfrentados aqui pelos professores, a nível secundário, mas também universitário, com esta prática da inteligência artificial? Nós todos temos a percepção e sabemos que é indiscutível o uso das tecnologias. Portanto, todos nós temos o telemóvel, o smartphone, os computadores, etc., que utilizamos diariamente. Portanto, considerar que é proibido, que não vamos utilizar, isso é mentira. Vamos é ter que nos adaptar à situação. E como já aqui foi referido, os professores têm que criar, de facto, também esses mecanismos de conseguirem filtrar e levar o aluno a perceber que vai ter que filtrar a informação, aquilo que o aluno faz e aquilo que vai buscar, que faz para ele próprio, como recolha de toda a informação, porque agora é fácil fazer essa recolha de informação. O doutor Google está sempre presente nas nossas vidas, não é? Mas nós sabemos que depois esse filtro, esse trabalho, essa introdução da procura das buscas que se fazem é perceptível. Os professores conseguem perceber, basta fazer determinadas questões aos alunos, percebem se aquilo está, de facto, bem instalado, se aquilo é pessoal ou se está em desacorda quanto pensa. É difícil também depois corrigir o aluno, porque pode ser chamado a atenção o aluno, o aluno no momento corrige, mas a próxima vai fazer o mesmo. E muitas vezes vai achar que vai pensar que o professor se calhar não é bem assim. O professor não sabe. E eu é que estou a convencer o professor. Há sempre também quem pensa assim. Mas, de facto, são mecanismos que têm que ser desafios, que vamos ter no futuro. É perceber que o aluno tem que fazer trabalho autónomo, tem que expor aquilo que pensa e não aquilo que a máquina lhe diz, não é? Mas há também aqui a questão da privacidade e da segurança dos dados dos alunos, porque utilizar estas ferramentas estamos também a expor, se calhar, muitos dados de cada um. Como é que podemos proteger, Luís, tentar proteger... António, peço desculpa. Tentar proteger aqui a privacidade e os dados dos alunos. Ou tentar explicar... Exatamente. Se calhar é um bocado mais minimizar a exposição dos dados dos estudantes. Na prática, estes sistemas funcionam baseado em dados que já estão públicos, ou que não eram públicos, mas grandes clusters de dados. Estarmos a dizer aqui que vamos usar esta ferramenta sem nunca expormos os nossos dados, mais uma vez estamos a tentar impedir o impossível. Temos é que aprender a minimizar. Eu diria que temos que perceber em que situações é que nós estamos a expor demasiada informação pessoal, e que isso pode levar a que um atacante ou outras entidades possam usar esta informação para benefício próprio. Isso não é nada novo. Isso já existe há muito tempo. Por isso é que nós já andamos a falar do GPRD já há muito tempo com a questão da proteção de dados, porque quer em campanhas publicitárias, quer em sites que não têm nada a ver com a inteligência artificial, já nós partilhávamos esta informação toda. Só que agora, do momento em que nós queremos alguma coisa até o uso do chat de GPT, é literalmente só uma linha onde colocamos lá a nossa informação. Como é que agora explicamos, mais uma vez, aos nossos estudantes, aos nossos docentes, que a informação que estão a colocar lá não cai no vazio? Alguém está a registrar aquela informação toda que mais tarde vai ser reutilizada para retreino dos sistemas e por aí fora. que informação é que nós devemos disponibilizar à sociedade ou à web que não nos traga nenhum prejuízo e que possa contribuir para o que nós queremos alcançar? Colocar dados pessoais, nomes, moradas, é sempre perigoso, como é óbvio. Mas vamos proibir ou vamos explicar às pessoas qual é a consequência de usar esta informação nestes sistemas? Quando nós explicamos a alguém a consequência de uma ação e essa ação reverte em algo que é tangível para a pessoa, a pessoa tem tendência a aprender, ok? Quando nós só dizemos, às vezes numa aula, se vocês fizerem isto vai correr mal, mas eles não experimentam, não têm noção que aquilo corre mesmo mal, é difícil que este conhecimento se interiorize. Por isso é preciso demonstrar casos reais onde alguém colocou esta informação, onde foi usado, com exemplos que de alguma forma eles consigam rever no dia a dia. E isto vai lhes trazer então esse conhecimento e essa sensação, esse know-how então de proteção de dados. Porque ainda hoje em dia, se falam de proteção de dados, a maior parte das pessoas desconhece. E ainda estamos aqui nesta fase de, será que é assim tão perigoso? Será que, ou então o excesso de demasiada proteção desta informação? Professor João, e estávamos aqui a falar desta necessidade de explicar, não dizer só, isto vai acontecer, vai correr mal. Os alunos pensam, então eu vou experimentar para perceber se corre mal ou não. Mas é possível garantir que os estudantes estão preparados para enfrentar os desafios, mas também as oportunidades de utilização aqui da inteligência artificial. Eu acho que a palavra é forte, ou seja, nós nunca vamos conseguir ter a certeza absoluta que aquilo é utilizado. Aliás, vai sempre existir alguém com maus propósitos, isso já existia antes, como o professor estava a dizer. Ou seja, não é com esta ferramenta que isto vai introduzá-lo de novo, do ponto de vista negativo. E vivência, se calhar, mais um caso. Não? Acho que não. Acho que isso sempre existiu. As pessoas é que agora como massificam isto, ou seja, associam isto. Mas esses problemas sempre existiram, só que se calhar não eram tão expostos como agora estão a ser. Mas eu acho que o que é importante é ver, explicar, por exemplo, nem que seja de uma forma muito redutora, o que é que é o status CPT, o que é que aquilo faz, como é que aquilo processa a informação, etc. Acho que isso, e mostrando exemplos concretos de casos onde se partilharam coisas e de facto correu mal, o que é o correr mal, não é? Acho que isso, qualquer pessoa minimamente consciente, essa dor toca, não é? De repente replicar a situação para si mesmo, não é? Portanto, eu acho que a consciencialização é uma parte fundamental e talvez a única. Porque mesmo a regulação que agora está a haver na União Europeia, etc., são coisas muito mais complexas do que o que nós estamos aqui a falar agora, não é? E aí sim tem que haver alguns limites. Mas, em termos de utilização diária, eu acho que não faz sentido pôr o dias, porque vai sempre haver forma de nós ultrapassarmos os limites e chegarmos àquele ponto. Portanto, é aprender a viver com esta ferramenta. E o que eu acho que é a palavra chave é que os alunos e a população em geral têm que entender o status CPT como um sistema de suporte à tomada de sinal. Se essa palavra de suporte ficar sempre presente em nós, como alguém que nos auxilia nas nossas tarefas diárias, ou seja, tem alguém que tem como ter um robô em casa, um romba e um aspirador, é um exemplo perfeito de lei artificial. E todos nós usamos aquilo e tudo facilita-nos ao dia. E achar que também deve ser visto como algo análogo a isso, não é? Claro que o robô não tem a potência da amigrativa mas devemos sempre encarar aquilo como algo que nos facilita a vida. Enquanto isso estiver bem presente, eu acho que não há qualquer tipo de problema. Mas isso de ser um suporte, uma ajuda, isso está bem ciente na cabeça dos estudantes? Não, eu cada vez mais noto os estudantes que ingressam no ensino superior, noto mais imaturidade, muito mais. E isso também se deve a uma fase. Também na fase do Covid houve ali um período em que os estudantes estavam fechados em casa, muita tecnologia e tal, e quando entra no ensino superior vem com um hábito um bocadinho... Parece que vão ter que se habituaram à facilidade das coisas, eu acho. É isso e eu achar que aquela abordagem, eu acho que há alunos que convictamente acreditam que aquela prática não tem qualquer tipo de problema, não é? E eu acho que esse exercício entre o docente e o aluno, de mostrar efetivamente que não é a melhor forma de eles aprenderem, porque eles não vão aprender, isso até lhes pode ter um benefício a curto prazo, mas a longo prazo em termos de qual é o propósito de eu ir para uma universidade, isso a longo prazo tenho a certeza absoluta que se reflete, não é? A curto prazo tirar um 18 ou um 17 se calhar até dá, mas não aprende, e isso é que é realmente importante. E acabar os estudos e pensar, acabei os estudos porque a inteligência artificial ajudou em tudo, mas e agora? E na vida, não é? E há aí o medo, acho eu, por parte dos professores e dos pais também, que se crie uma dependência destas tecnologias que os alunos se tornem realmente dependentes disto e depois fora disto não saibam fazer mais nada, não é? Sim, mas deixe-me dizer que eu acho que a questão da dependência de tecnologias, ao contrário do que há uns anos se pensava, é um bocado transversal em todas as idades, quer dizer, se calhar todos temos a experiência de ir ao restaurante e estão lá três gerações à volta da mesa e estão todos com o telemóvel e as pessoas não conversam. Portanto, aqui no teatro circo, voltei-me a ir ao teatro circo e vejo pessoas, algumas mais velhas do que eu, a tentar, durante os espetáculos, usarem o telemóvel, que é uma coisa altamente incomodativa, porque aquilo acende o ecrã, etc, etc. Portanto, há aqui um problema de facto de dependência das tecnologias, claro que é mais grave, sobretudo em idades precoces, e depois, eu de facto, no caso, eu acho que a inteligência artificial não é apenas uma pequena evolução, é uma evolução que nós ainda nem conseguimos bem bem perceber até onde é que irá, porque é uma coisa relativamente nova. Este salto em frente é uma coisa nova, embora, como eu disse, já seja antiga a inteligência artificial. e acho que os alunos, em geral, vão sendo sensibilizados, não é? Como o colega disse, a gente vai dando exemplos, etc, e eles vão sendo sensibilizados. Para eles terem a noção de... É, mas a tentação é muito grande. É muito grande. Ou seja, concretamente, os estudos... A polícia diz, se era, faz análise destas coisas, e, por exemplo, a porcentagem de adolescentes que publica indevidamente material, estamos a falar das fotografias, até comentários, etc, nas redes sociais, é muito elevada. O que significa que as pessoas, apesar de terem alguma informação, por exemplo, faz parte dos programas, das disciplinas de informática no ensino básico e secundário, os alunos têm alguma informação, mas a tentação é grande de se exporem. Sim, mas... Tudo isto vem um bocadinho também da questão que o colega estava a falar agora há pouco, da imaturidade que os alunos têm quando chegam ao ensino superior. Ou seja, eles, na medida em que a geração que estamos a ter neste momento a entrar no ensino superior, ou é superprotegida ou não é exposta o suficiente a casos diferentes. E quando digo casos diferentes, há situações do dia-a-dia que não os permitem crescer. Nós temos sentido isto bastante no IPCA. Nos últimos anos temos já percebido que é difícil trabalhar com os alunos porque os alunos não estão dispostos, estão muito agarrados às redes sociais. Não é que seja mau, mas é preciso moderar, saber exatamente... para vencer no meio da aula. Exatamente. Mas lá está, eu acho que a pandemia aí também ajudou a piorar essa situação. Exatamente. Fechados, jogos... O que nós fizemos, eu acho que faz sentido que haja uma discussão concreta, é como é que expomos os nossos alunos a situações que se calhar não tiveram oportunidade durante os ciclos de estudo até do segundo ano, mas que agora no ensino superior vamos tentar trabalhar com eles competências diferentes. E uma das coisas que nós fazemos aqui, para vos também deixar esta nota, todos os semestres em alguns cursos que nós temos, as empresas vêm lá. Há empresas que vêm falar com os nossos estudantes, têm trabalhos com eles e fazem parte das avaliações dos nossos estudantes. E o saber que está lá uma empresa que vai avaliar, que vai criticar aquilo do ponto de vista de quem vai ser, possivelmente nos próximos anos, um empregador, dá-lhes um senso de responsabilidade que eles nunca tiveram até esse momento. E então eles usam as ferramentas, usam os chats de GPT, usam tudo, mas no momento de apresentar, ficam sempre com receio. Ok, somos nós agora que nos vamos a expor. Estão a ter a noção de como será a realidade daqui a uns tempos. Será que os comentários, será que a exposição da informação que nós estamos a fazer, nós temos às vezes entidades que partilham, não é segredos, mas informação privilegiada, que lhes pedem, claramente, para não partilhar. E agora, como é que eles lidam com esta informação? Ou seja, é uma situação real, não somos nós como ensino superior que está a pedir. Não, é aquela entidade que um dia poderão ser, poderão trabalhar convosco, estamos a pedir isto. E agora, como é que vão ser fácil? Tem que alcançar na mesma o desenvolvimento que se pretende aqui destas unidades curriculares. Como é que agora trabalham, conseguem atingir os objetivos, e uns conseguem, outros não conseguem, mas faz parte do processo. Temos essa noção de que no mundo, ou no futuro... As pessoas aprendem por exposição aos problemas. Se nós protegemos em demasia o que é que é um estudante, ele vai-se habituar àquela proteção. Quando chega ao mundo, eu não digo mundo real, mas quando chega a um desafio, o que é que ele faz? Tem um trabalho também, não é? Não, às vezes até antes. Sim. Temos uma unidade curricular, temos um desafio, temos que fazer um projeto. E agora? Se eu não estou habituado a ser resaliante, a ter que me mexer para resolver os meus problemas, o que é que eu vou fazer agora? Vou ao mais fácil, quero achar do GPT e resolvo. Mas, ah, isto não deu a resposta que eu quero. E agora? Então, é preciso treinar, digamos, as pessoas, os estudantes, para serem críticos, autocríticos do que estão a fazer para conseguirem realmente tirar partido desta ferramenta, como o colega disse, de suporte à decisão e não de tomada de decisão, que às vezes é esta diferença que não está bem, bem acente. Porque há aqui muitos pontos que realmente... Até porque muitas vezes só pensam no imediato. Exatamente. Vão ter uma avaliação, vão ter... Quero ser no secundário, quero ser no secundário, vão ter uma avaliação, preparar aquela avaliação. Mas depois, para a frente vai-se vendo e vão empurrando, não é? E quando são confrontados com outras situações... Todas questões de momento, na hora... É. Nós vemos isso. Pode ser. Passa de tarde. Mas... Há muitas questões à volta desta nova realidade. Não é só, pronto, temos aqui um suporte que agora vamos utilizar para tudo. Não. Há que ter cuidado. Tantos professores, alunos, pais também, com o que vêem em casa. Portanto, é preciso alertar também toda uma comunidade e não só os professores nem os alunos. E para terminar, que já estamos em cima do tempo, acham que... Começo pela doutora Hortense, acham que os alunos, também os professores e mesmo os pais, estão preparados para compreender, utilizar e interagir da melhor forma, ou começar agora a dar esses primeiros passos com estas novas ferramentas da inteligência artificial, no ambiente em que está diariamente. Sente que sim que estão preparados, ou que há assim ainda muito receio de que... Como é que será esta nova realidade? Não parece que estejam preparados. Quer dizer, isso vai ser o trabalho que vai sendo feito, dia a dia. E, claro, quando são confrontados com situações... Eu dei o exemplo, até mesmo nas avaliações, quando o professor percebe que aquilo não foi da sua autoria. Porque as pessoas também podem perceber. Eles acham que não. Eles podem pensar que, de facto, não. Correu tudo bem, está feito. O que interessa é apresentar o trabalho. Mas, depois, têm que o defender. E pode o professor detectar aí que, de facto, aquilo não corresponde a um trabalho individual, como falei logo no início. Agora, preparar-nos nunca estão. Quer dizer, nós vamos trabalhando no dia a dia. Sempre, todos. E, muitas vezes, os próprios pais, quando questionam as avaliações dos alunos, o resultado dessa avaliação, que depois é traduzida no final do período, no final do ano letivo, também, muitas vezes, não perceberam como é que chegou. Claro, isso é um trabalho que vai ter que ser feito sempre. Nunca está acabado. Mas a avaliação é contínua, não é? Mas temos pais atentos. O António sente que os pais também estão atentos a esta nova realidade e preocupados com este futuro aqui dos filhos no ensino. Na oferta formativa que nós temos, como nós vamos desde cursos técnicos, licenciaturas, mestrados, nós, às vezes, apanhamos os pais, dependendo das formações, que querem saber quais é que são os cursos mais tecnológicos, aqueles que têm mais ofertas de emprego, mas, depois, também temos aqueles pais que não sabem, realmente, há um desconhecimento. E, aqui, entramos numa linha que é aquela questão da formação ao longo da vida. Da mesma forma como os estudantes têm que ser formados, também os pais têm que ter formação. E, quando nós dizemos formação, não têm que ir outra vez para a universidade. Hoje em dia fala-se muito de cursos breves, de cursos de curta duração, pequenas workshops que ajudam a introduzir estes conceitos. Porque, na era da informação que é onde nós estamos agora, o que é verdade hoje, daqui a um mês já mudou completamente e daqui a um ano já está desatualizado. Como é que nós conseguimos alavancar todo este conhecimento? Temos que, na prática, estudantes, professores, pais, estudar todos juntos. Ou seja, irem passo a passo assumindo que o conhecimento não é fixo, é algo que vamos aprendendo, vamos cocriando, vamos trabalhando conjuntamente e evoluindo. Mas isto é muito fácil de dizer, de implementar, não é assim tão simples. Mas há um caminho positivo desta inteligência artificial, desta nova realidade? Há um caminho que se prevê positivo para estudantes, para professores, mas também para a sociedade em geral? Sim, sem dúvida. Eu acho que em muitos aspectos é promissor. A gente poderia gastar horas a falar do impacto que tem na Messina, etc., e por aí fora. E coisas que estão a ser feitas cá em Portugal, num hospital de Braga ou por aí fora. Agora, tem também riscos. Uns, que já falamos, há questões até do foro ético-filosófico que poderíamos desenvolver, digamos, para a sociedade que nós queremos, etc. Na continuidade que disse a professora Hortense, eu acho que os professores que têm de ser formados já começou a ser feito esse esforço. Ou seja, os centros de formação de professores já começaram a ter ações de formação para os professores, digamos, aumentarem as suas competências nesta área, não é? Já começou a ser feito, mas é, de facto, é um processo que não... E os pais? Os pais hoje, e estou a falar, portanto, alunos de secundário significa que pais, na casa dos 40 e média, os pais são muito mais informados de quando eu comecei a dar aulas, em que o nível de literacia e até o nível académico dos pais era muitíssimo mais baixo, não é? Os alunos estão, então, preparados para terminar a universidade, esta etapa da vida e seguirem para o mercado de trabalho prontos para a realidade, que não é inteligência artificial, mas é a realidade mesmo. É assim, se houver esse exercício por parte de todos, para tentar estimular, de facto, o aluno a pensar por ele e ter, de facto, aquele suporte como uma ajuda, eu penso que sim, porque o mercado também utiliza estas ferramentas no seu dia a dia. Portanto, também é importante não criar, e eu acho que existe ainda isso, existe um fosso muito grande entre a academia e a indústria, digamos assim. Ou seja, está a estreitecer este fosso, mas ainda é bastante grande. Portanto, acho que tem que, este exercício de tentar adequar as práticas pedagógicas e de avaliação ao que realmente vai ser utilizado na prática, acho que isso também é um caminho, mas acho que a unidades mais precoces, principalmente no ensino básico e secundário, acho que estabelecer alguns limites, não da utilização do software ou tecnologia A ou B, mas estabelecer alguns limites de que, por exemplo, a partir de uma determinada hora ou um determinado momento, não há telemóveis, por exemplo, a bolsa à mesa, essas coisas todas. Eu acho que os alunos terem momentos para pensarem por eles sem estar sempre agarrados aos telemóveis. Eu vejo agora, em casos recorrentes, pessoas em restaurantes, as famílias não falam ninguém, não está tudo com o seu telemóvel e isso é gritante. Eu lembro-me do meu tempo de milho, que não vai há muito, que não vai há muito, e eu brincava na rua com platas de iogurte, não é? E já havia telemóveis, não havia esta informação massiva e desinformação ainda mais, mas havia esse espaço, esse interesse em pensarmos por nós e agora acho que não. E acho que as pessoas têm que sempre ter em casa. As universidades têm um papel muito importante, mas as universidades não são os segundos pais, não é? Nós temos uma família de escola. Das três escolas também. Portanto, há que haver esse exercício em casa de ter algumas regras e mostrar claramente até que ponto é que eu posso ir. E tendo esse equilíbrio, eu acho que a sociedade só tem a melhorar em adotar estas práticas. Porque este excesso de tecnologias não é só no ensino, é em todo lado, é em casa e desde pequenos. Nós vemos crianças pequenas distraí-las no restaurante com tablets e pronto, e está feito. Porque é fácil. Porque é fácil. Porque é fácil. Mas isso, a longo prazo, vai trazer umas velas. Certo, certo. Olhem, obrigada aos quatro por estarem aqui comigo e obrigada também a quem está desse lado. Até à próxima.